Ter habilidade e ser ágil foram dois fatores importantes aos profissionais que participaram nesta segunda-feira, 10 de agosto, da 17ª edição do Garçom Cross. O evento, realizado no centro de Sorocaba, chamou a atenção de quem passava pelo local. Os garçons e garçonetes participantes tiveram que carregar bandejas em um circuito de obstáculos. O objetivo era passar pelo trajeto no menor tempo possível. De acordo com o sindicato da categoria, a atividade faz parte das comemorações ao Dia do Garçom, celebrado em 11 de agosto. Legenda por Sônia Ruberti